Exatamente, viu Fred? E este golpe foi apelidado, inclusive, já ganhou o nome de ágil premiado, justamente pelo modo como os estelionatários agem, né, de um modo bem organizado, na tentativa de convencer as vítimas a fazerem depósitos em contas bancárias que eram emprestadas para essa organização criminosa. Até o momento, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos aqui da capital já identificou 20 vítimas, mas esse número pode ser ainda maior, porque hoje, por exemplo, quando o caso foi divulgado, outras vítimas estiveram aqui na Delegacia prestando queixa. Ao meu lado está aqui o doutor Marco Aurélio, que vai dar informações para a gente, para o pessoal entender como que funciona o ágil premiado. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. Boa noite, Fred. Boa noite, doutor. Justamente, inicialmente, esses estelionatários, eles anunciavam o ágil desse veículo em parcelas reduzidas em jornais de grande circulação no estado de Goiás e em redes sociais. A vítima entrava em contato com o número que era informado, o estelionatário atendia. Ele se passava, então, por tenente ou sargento do Corpo de Bombeiros e dizia, ó, acabei de vender o veículo, mas tem um familiar meu que é pastor, inclusive, e está vendendo o ágil de um veículo nas mesmas condições, com parcelas reduzidas. A vítima entrava em contato com esse segundo estelionatário e esse indivíduo dizia que estava quase fechando a venda do ágil do veículo para um garageiro, mas que tinha uma audiência naquele dia, que estava precisando do valor, normalmente, eles não pediam valores exatos, R$ 3.998,98, por exemplo, era o valor que eles usavam. Precisava da transferência imediata daquele valor para que, então, segurasse o negócio, para que segurasse o veículo e fechasse o negócio com a vítima. A vítima acreditava em toda a narrativa que era construída pelos estelionatários. Eram bem convincentes. Exatamente, e acabava transferindo aí o valor que era pedido. Agora, delegado, tem outro detalhe, né? Um outro façante se passava por funcionário de uma empresa que eles davam a dica, olha, eu estou aqui, estou com certa dificuldade, liga na minha empresa e combina lá para você ver o veículo. Exatamente, o estelionatário, algumas vítimas queriam ver o veículo. O estelionatário, então, já tinha tudo planejado, já tinha um golpe meticulosamente planejado. Ele falava, ó, eu estou trabalhando agora, inventava até o nome de uma empresa em Trindade, chamada Angra América, falava, eu estou trabalhando na área de manutenção, e passava um telefone da empresa para que a vítima pudesse certificar o que ele estava falando. A vítima entrava em contato com esse telefone, mas uma outra integrante do sexo feminino atendia como se passando por secretária dessa empresa e confirmava essas informações que o estelionatário havia repassado para a vítima. A vítima, então, acreditava nesse ambiente seguro, acreditava que se tratava de um bom negócio e acabava caindo no golpe. Inclusive, vocês deflagraram a operação Ágil Premiado hoje com a prisão desses três integrantes, inclusive dois que tinham emprestado as contas bancárias e foram cumpridos também mandados de busca e apreensão. Mais pessoas devem estar envolvidas porque foi um golpe muito bem arquitetado. Exatamente. Foram cumpridos, então, três mandados de prisão temporária, um aqui em Goiânia, um em Senador Canedo e outro em Tocantins. Dois mandados de busca e apreensão. Também pleiteamos pelo sequestro, pelo bloqueio de valores nas contas bancárias desses senhores natários, cujo objetivo é buscar a indenização dessas vítimas. É importante ressaltar que nas busca e apreensões, na casa de um dos líderes da associação criminosa, nós conseguimos localizar cartões bancários em nome de terceiros. Terceiro esses que vendiam suas contas bancárias, suas senhas, para repassar esses estelionatários e esses estelionatários, então, utilizavam esses dados para repassar as vítimas, as vítimas transferiam dinheiro para essas contas. Então, esses indivíduos, pessoas, muitas vezes pessoas de bem, que têm emprestado, alugado, vendido suas contas bancárias, eles irão responder também por estelionato e associação criminosa. Delegado, só para a gente encerrar, é um golpe que a pessoa facilmente não cairia, né? Eu queria que o senhor desse algumas dicas aí, para que a pessoa em casa fique mais antenada, né? Porque você tem que ter ali o material, o físico, o veículo, para você pegar, ver e mesmo assim, tomar todos os cuidados com a documentação. De repente, pode ser até falso. Exatamente, a Polícia Civil tem notado o crescimento no número de estelionatos e vários tipos de golpes. Temos visto aqui a delegacia, o grupo de repressão em estelionatos da Polícia Civil, da DEIC, feito um trabalho excepcional, um trabalho fantástico, pela equipe coordenada pelo doutor Loremar, doutor Paulo Ludovico, que está sempre no programa, dando entrevista e falando para as pessoas. A palavra de ordem é cautela, sempre desconfiem de qualquer transação com indivíduos, com indivíduos desconhecidos. Nunca hajam de forma soberbada, com pressa, no impulso, com urgência. Sempre tenham cautela. Marco Aurélio Eusebio, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. E ficou a dica, né? O Fred, sempre desconfie e ainda mais com esses anúncios que são feitos aí em sites de relacionamento, em sites que são especializados em algum tipo de venda, mas inclusive o delegado estava falando que esse golpe vem sendo aplicado desde o início da pandemia, no ano passado.